Fala galera, meu nome é Ed, meu nome é Léo E hoje a gente veio ensinar vocês a fazer um drink O Moleque Travesso Esse é o drink pra quem tem a moca de coração, né? O que é o Moleque Travesso, Leozinho? É o mascote do time do Juventus Que é esse time bonito, o time Grena O time do coração moquense, meu E nada melhor pra fazer um drink moquense Do que vir pra um bar moquense Então a gente veio aqui pro Boa Breja Um bar que tem uma pegada de hambúrgueres especiais Cervejas E nada melhor do que fazer um drink No bar, né? E é legal porque a galera tem a expressão que moca É só pizza, é só canelone Não, mano O que é isso, meu? Moca também tem burger, tem breja E tem drink Drink especial, né? Então confere com a gente como é que faz o Moleque Travesso Pra fazer o Moleque Travesso Você vai precisar de Amoras Pranguesa Limão Refrigerante Citrus E Vodka Qual que é a dica que eu dou, Léo? Diga aí A graça da Mole e do Limão Da Mole e da Framboesa É ser uma frutinha que você consegue pegar ali no galho Se você não conseguir pegar no galho Você pode substituir elas por Três colheres de geleia Vai ficar mais doce? Fica um pouquinho mais doce Mas a vibe ainda é um pouco parecida A gente vai pegar o quê? Vai pegar nossas frutinhas Entre umas cinco, seis Ou um punhado de frutinha Ou esse punhado é um copo Pegue o mesmo punhado Já mora o mesmo punhado de framboesa E a gente macera Porque a ideia é deixar o drink drenar Que é a cor da camiseta do Juve, né? Sim, sim Então não precisa macerar muito não, né? Você precisa dar uma maceradinha Para quebrar a fruta Mas você não precisa transformar ele em um pate Só para dar uma quebradinha mesmo Para deixar as pequenas bolinhas, tá vendo? Porque são tanta proveza como a amora São pimpinhas e bolinhas Vai dar aquele que dá a tesoura de tomar, né? É, você vai ver o resultado final como é que fica Macerado a nossa frutinha Vamos dar o dash de limão O que é a medida do dash de limão, para eu não saber? O que é a do dash? Dash é só uma jogadinha Que os caras chegam Então, como a gente está com o limãozinho A gente vai pegar um meio limão E... Espremeu Tá? Milena, já deu aí Posto no meio limão A gente vai pôr duas doses de vodka Duas doses? Duas doses Apesar de ser um drink italiano É um elemento russo Porque a boca é uma mistura, né? É tudo muito meio Duas doceszinhas de vodka Vamos fazer a parte da mistura Que é a parte legal Então a gente põe um pouco de gelo Bem misturado, a gente vai pôr na coqueteleira Imagina que legal O refrigerante tem gás, não tem? Aham O que a gente tem que fazer? A gente vai pôr ele Depois Porque senão... Sabe o que acontece? Eu sei muito bem o que acontece Pra mostrar pra você o que acontece Quando você mistura o refrigerante com o zílio Dá merda! Não tá precisando de gás, hein? O gás Misturou A gente vai pôr Meia latinha de citrus E é pra dar uma completada Completou E aí tem um charme O charme Qual que é o gracejo? O gracejo é Pra dar aquele clima de Bebida de rua, da árvorezinha Vamos pôr uma hortelãzinha Que é só pra fazer um charme Ainda dá uma pegada de aroma, né? Dá uma pegada Pega um calorzinho pra servir Dá uma misturadinha Tá aí Moleque travesso Será que ficou bom? Será? Vamos descobrir se ficou bom o drink Posso fazer as rovas? Por favor Eu achei que ficou muito bonito, hein? É E aí? Por favor Cara, é uma pegada cíclica Ele tem as frutinhas também Acho que tem, como tem os carocinhos Os pequenos pedacinhos de frutinha Conforme você vai tomando ele, ele vai subindo junto Ele é um drink bem alcoólico Ele não deixa enganar porque ele fica um pouco doce Só que tem três doses de vodka aqui Então é só uma porrada se você não estiver vacilando E eu gostei muito, eu adorei Eu gostei da apresentação, tem o aroma do hortelã também que lhe faz um grassejo também Merece um high five da Vitória? Pô High five da Vitória Baita drink pra você tomar, meu Assim, ó Fumacinho Manjare Manjare É extra, bambino É extra Obrigado Manjare Eu não sei falar Você vai com você Italia Italia Pisa Canole Poderoso chapão Bebisa Bebeire Sim Lê, lê Direção, direção Vamos lá Pode me fazer Que isso Fazer de vocês Vem pra casa